E eu já fiz de tudo Pra te convencer Bandei rosas vermelhas Lidas pra você Falei de amor Fiz uma canção A lua se foi e deviu Só chegar Pra crente pelo tempo não ia passar Foi ilusão Enquanto é razão Eu não vou desistir Se for pra eu chorar Quero chorar por ti Porque não te esqueço E vou te esperar Passa o tempo que for Deixi bem guardado Esse nosso amor E sei que eu te mereço Assim Eu vou deixar você voar Bater as suas asas Pra longe de mim Mas só pra ver você Levantar E toda arrependida Me dizer Amor Quero ser Vá! Vá! E eu já fiz de tudo Pra te convencer Bandei rosas vermelhas Lidas pra você Falei de amor Fiz uma canção Fiz uma canção A lua se foi e nem vi o sol Chegar Acreditei que o tempo não ia passar Foi ilusão Foi ilusão Enquanto houver razões Eu não vou desistir Se for pra eu chorar Quero chorar por ti Porque não te esqueço E vou te esperar Faço o tempo que for Deixi bem guardado Esse nosso amor Se que eu te mereço Eu vou deixar você voar Bater as suas asas Pra longe de mim Mas só pra ver você Levantar E toda arrependida Me dizer Amor Quero sim Eu vou deixar você voar Bater as suas asas Pra longe de mim Mas só pra ver você Levantar E toda arrependida Me dizer Amor Quero sim Vai Ô paixão Olha a chuva A gente Bandei galera Que bora aí Que bora Que bora Seguração Não vou desistir Tá espalhado pra galera Que trocou que é bom Que foi tempo perdido A história cada dia E hoje falo pra todo mundo Que você quebrou Mentira Que terminou com eu Falo pro todo mundo Que não sou mais nada E no mesmo dia Me ligar de quadro grado Me querendo Me estourando Tá fazendo platão Na porta da minha satisfying Mentirosa Barr ya Queira Fofoqueira Você fica Tirando onda Cada cara se achando Mentirosa Barr ya Queira Fofoqueira Foi você que Deu vôveira Quando eu tava Me enganando Mentira Barr Ya Queira Vofoqueira E quer tirar onda Cada cara se achando Mentira Barr ya Queira Fofoqueira Foi você que Deu vôveira Quando eu tava Me enganando Tá espalhando pra galera que tudo acabou Infundindo perdido a história que a gente vive Falo pra todo mundo que você entende todo mundo Mentirão, quem tem medo fui eu Falo pra todo mundo que não sou mais nada Pois no mesmo dia me ligar de madrugada Biquíni, empurra Tá fazendo contor na moda da minha casa Mentirão, quem tem medo foi você que devolvera Que eu tava me enganando Mentirão, quem tem medo foi você que devolvera Quando eu tava ligando Mentirosa, parceira Mentirosa, parceira Mentirosa, parceira Mentirosa, parceira Você que é bobeira Eu tava ligando Mentirosa E aí